Música Minha vida é tão corrida, viajou pra tão longe Pra todo meu amor que eu sei que às vezes se esconde Eu comprei umas flores, vou mandar minha produção de empilhar E é tudo que não compreendo, sei que nunca me contento Quero fazer canções que eu não precise tocar Não, não, incrível jeito que rejeita A distância é tão perfeita Igual a um vizinho que nunca vai reclamar Minha querida, eu te entendo bem e te quero bem Tem que funger de si sem perceber Vem e escuta o que eu ouvi, me estudar e sentir o quanto eu me envolvi Também se busco uma solução pra vir na consolação Viração, vira lata que vive de inspiração Me dividindo em verso de aceitação No verso não, espero um dia, te peço de casa É tudo que não compreendo, sei que nunca me contento Quero fazer canções que eu não precise tocar Não, não, incrível jeito que rejeita A distância é tão perfeita Igual a um vizinho que nunca vai reclamar Me ajude a tentar esquecer o mal Dores, cicatriz que difere poetas de atores Já sinto o perfume vindo de fora Mas o vento que te traz é o mesmo vento que te leva embora O efeito do grão prevalece e não se esquece Cresce no carinho do lado, a alma me desce Minhas orações você te prece É tudo que não compreendo, sei que nunca me contento Quero fazer canções que eu não precise tocar Não, 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 que meu jeito que rejeita A distância é tão perfeita Vou a um vizinho que nunca vai reclamar Queira, 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 queira Não é?